Nesse vídeo eu vou te ensinar como adicionar um assinante extra na Netflix. Essa função a Netflix disponibilizou para você poder compartilhar sua conta com pessoas que não moram com você, mas é claro que você vai ter que pagar uma pequena taxa mensal, que eu vou te explicar tudo aqui dentro desse vídeo. Então fique ligado e vem comigo. Pois muito bem, já estou aqui com o meu smartphone. Todo procedimento que eu irei passar aqui vai ser pelo celular, mas se você quiser fazer pelo seu computador, você pode fazer os procedimentos, são praticamente os mesmos. Primeira coisa que nós temos que fazer é entrar no site oficial da Netflix pelo aplicativo Não Dá Certo. Vamos aqui entrar no site oficial da Netflix, pesquisei já por Netflix. Agora eu vou entrar aqui no site, ok? Já loguei aqui na minha conta, mas quando você for entrar no site, vai aparecer para você entrar com seu login, seu e-mail e sua senha. Eu já tinha entrado aqui antes no site, então já vim praticamente direto. Eu estou fazendo pelo celular, como eu falei, mas vocês podem fazer pelo seu computador. No seu computador você vai ter que clicar na sua conta. Aqui no meu celular eu tenho que ir nos três tracinhos do canto superior esquerdo. E agora sim, selecionar aqui na minha conta. Selecionando aqui na minha conta, aqui já aparece todas as informações da minha conta, como data da fatura, meu e-mail, se eu quiser alterar alguma coisa, alterar o número do telefone, alterar e-mail, alterar a senha. Eu posso fazer tudo isso aqui na parte da conta. Mas eu vou deslizar um pouco para cá para baixo, até a informação onde tem escrito assinante extra. Essa função assinante extra só está disponível para as pessoas que têm um plano padrão e o plano prêmio. Se você não tem um plano padrão nem um plano prêmio, que é os planos que a pessoa pode compartilhar a sua conta, você pode também adicionar um assinante extra. Mas se você tiver os planos inferiores, você não vai poder adicionar um assinante extra na sua conta da Netflix. Vou selecionar aqui em comprar um acesso de assinante extra. E pronto, selecionei em assinante extra, aqui já apareceu. Chame alguém para ser assinante extra e se divertir com todo o conteúdo da Netflix por apenas R$12,90 ao mês. A pessoa recebe a própria conta e senha. Então, a pessoa que vai ser o assinante extra vai ter a sua própria conta e sua própria senha. Vai ter um perfil existente ou novo perfil. Daí eu vou já te explicar um pouco mais para frente. E vai ter a conta da Netflix apenas em um aparelho de cada vez. Ela só vai poder conectar essa conta extra em apenas um dispositivo de cada vez. Ela não vai poder compartilhar esse acesso dela com ninguém. E os assinantes devem ter pelo menos 18 anos de idade e estar no mesmo país que a sua conta. Então, a pessoa tem que estar no mesmo país. Eu estou no Brasil e o assinante extra tem que estar aqui no Brasil também. Vou selecionar aqui em próximo. Em próximo aparecem informações aqui para me confirmar meu novo pagamento. Porque meu plano é R$39,90 ao mês. Vai adicionar R$12,90 ao mês. Então, vai ficar com R$52,80 por mês. Essas faturas vão para meu cartão. Meu cartão que eu assino aqui o Netflix. Então, entre aspas, a outra pessoa não vai pagar. Mas vai depender muito aí da sua conversa com ela. Olha, eu estou te adicionando aqui, mas esses R$12,90 tu vai ter que transferir para mim. É isso aí que eu iria fazer se eu estivesse colocando um assinante extra aqui na minha conta da Netflix. Para não ficar muito pesado para mim. Pagar R$52,80. Então, essa aqui também é a data da minha nova cobrança de R$21,00 de cada mês. E aparece a informação aqui embaixo que eu clicando em comprar agora. Eu estou autorizando a Netflix adicionar essa nova forma de pagamento que ela vai me cobrar ao mês. Vai me cobrar R$52,80. Eu vou pagar minha fatura da Netflix de R$39,90. Mais R$12,90 vai dar R$52,80 minha nova fatura. Vou selecionar aqui em comprar agora. E aqui, assinante extra adicionado. Agora eu tenho que informar quem eu quero convidar e a pessoa usará um novo perfil ou um perfil já existente. Eu vou selecionar aqui em próximo. Em próximo eu tenho que selecionar aqui o nome da pessoa que eu estou adicionando. Eu vou colocar o meu nome porque, no caso, essa conta aqui da Netflix, ela não é minha. Ela é do Augusto. Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui totalmente autorizado por ele. Está autorizado. Na verdade, ele aqui é o meu patrão, né? O dono do canal, então... Está autorizado por ele. Eu vou selecionar aqui em nome da pessoa convidada. Que vai ser, no caso, o meu. Coloquei meu nome e agora eu tenho que colocar um e-mail. Esse e-mail eu vou colocar aqui e eu vou receber um link de confirmação nele. Então, tem que ser o e-mail válido. Eu vou colocar o meu e-mail válido porque, depois que eu colocar todas as informações, eu vou receber o link de confirmação nele. E aqui é o nome da conta. Aqui embaixo é o nome da conta que está compartilhando. É tipo como se eu estivesse enviando um presente. É de para essa pessoa aqui, para Christian Souza Lopes. Então, é um presente aqui, como se fosse um presente aqui da Netflix. Vou selecionar aqui em próximo. E pronto. Então, aqui eu posso adicionar em um novo perfil. Ou eu posso colocar em um perfil já existente. Eu vou deixar aqui, adicionar um novo perfil. Não vou deixar perfil existente. Porque esses outros perfils aqui são da mãe, do pai, dela. Então, eu vou deixar aqui em novo perfil. Vou selecionar aqui em próximo. E pronto. Olha, você não precisa fazer mais nada. Já foi enviado um link para o meu e-mail. Que agora eu vou entrar aqui no meu e-mail. E vou copiar esse link. Agora eu posso selecionar aqui em voltar Netflix. Pronto, já está aqui. Agora eu vou entrar aqui no meu e-mail para eu mostrar para vocês que eu recebi o link de confirmação. Pois muito bem. Já chegou aqui no meu e-mail. Este convite é para você. Todas as informações aqui. Que eu posso assistir filmes e séries. E também aqui as informações. Como assinante extra, você pode assistir todos os títulos da Netflix sem Full HD. Ter a própria conta, senha e perfil. Assistir qualquer aparelho. Somente um também. Cada vez. Eu só posso assistir um por vez. Eu vou selecionar aqui. Ah, no caso eu vou selecionar ainda não. No caso, se eu quiser recusar este convite, eu posso recusar também. Não tem interesse. Eu posso recusar o convite. Mas eu vou selecionar aqui em vamos lá. Aqui aparece o Olá Christian. Vou selecionar próximo. Dizendo que me convidou para ser um assinante extra. Aqui eu tenho que apenas criar uma senha. No caso, eu não tenho que cadastrar nenhum cartão. Nada do tipo. Porque vai tudo para lá o cartão do Augusto. Vai tudo para ele porque ele é o titular da conta. Então vai tudo para o cartão dele. Toda a fatura vai para o cartão dele. Aqui eu como assinante extra. Não tenho que adicionar nenhum tipo de cartão. Já coloquei a minha senha. Agora eu posso selecionar aqui em ativar assinatura. Aqui o nome do meu perfil. Vou selecionar próximo. Aqui eu vou selecionar computador, tablet ou laptop. Eu posso selecionar aqui. Já selecionei. Agora eu posso selecionar aqui em próximo também. Meu idioma. Vou selecionar próximo. Já está português aqui padrão. Vou selecionar próximo. Os filmes que eu gosto de assistir. One Piece. Vou colocar aqui o resgate. Vou selecionar outro qual aqui. Deixa eu ver. Pica-pau. Só esses filmes bons. Patrulha Canina. Pronto. Vou selecionar aqui próximo. Escolhendo os filmes só para você. E pronto. Aqui eu já posso baixar o aplicativo da Netflix. E colocar nele aqui o meu login e a minha senha. Vou demonstrar tudo aqui para você. Para dizer que está funcionando para você. Ah, não deu certo. Vou colocar tudo esse vídeo. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Mas eu vou fazer todo o passo a passo completo. E também vou te ensinar nesse vídeo. A como cancelar essa assinatura. Vai ser tudo bem detalhado dentro desse mesmo vídeo. Ok? Agora eu já posso abrir aqui o aplicativo da Netflix. E vou entrar aqui no login e uma senha. Apareceu aqui. Vamos lá. Não sei se está passando para vocês. O meu celular aqui. Ele está escuro. Eu vou demonstrar aqui. Vocês estão vendo? Aqui na tela para vocês. Está escuro. Mas eu vou entrar aqui rapidinho. Já entrei aqui no aplicativo da Netflix. Vou só pular aqui. E pronto. Agora que eu já estou usando a Netflix como assinante extra. Como vocês podem ver. Eu só tenho acesso a um perfil. Somente esse perfil aqui. É somente a uma conta. Porque eu sou apenas um assinante extra. Ah, mas se eu quiser cancelar. O Christian não está me ajudando aí. Ele me prometeu que ele ia pagar esses R$12,90. Ele não está me ajudando na fatura. Então eu quero tirar ele de assinante extra. É muito simples. Você vai ter que voltar lá no site da Netflix. Lá na sua conta. Você pode vir aqui nos três tracinhos do canto superior esquerdo. Você vai selecionar na sua conta. Você vai deslizar para baixo. Até a informação aqui. Assinante extra. Já aparece um assinante extra. Que sou eu. E vou selecionar aqui em gerenciar assinantes extras. Selecionei. Aqui eu posso. Remover essa pessoa. Remover o destinatário. Ou eu posso cancelar o acesso. Remover essa pessoa é o que? Eu remover Christian. E adicionar outra pessoa. O Christian não está me ajudando. Mas Gustavo. O meu filho. Ele pediu acesso. E vai me ajudar a pagar. Eu posso remover o Christian. Remover o e-mail do Christian. E posso adicionar o e-mail de Gustavo. Aí é uma troca de acessos. E eu posso também cancelar o acesso. Aqui em cancelar acesso. Cancelar o acesso do assinante extra. Cancelar o acesso do assinante. Para evitar cobranças futuras de R$12,90 por mês. Vou selecionar aqui em cancelar acesso. Pronto. Aqui ó. Cancelar o acesso do assinante extra. Eu posso deixar para lá. Eu vou selecionar aqui ó. Se você cancelar. Christian Sousa Lopes. Não poderá mais assistir Netflix. A partir do dia 21 do 10. E você deixará de pagar os R$12,90 pelo acesso. Vou selecionar aqui. Cancelar acesso do assinante extra. Seu acesso do assinante extra. Foi cancelado. Que o Christian Sousa Lopes. Pode assistir até o dia 21 do 10. Já cancelei aqui o acesso do assinante extra. E eu posso reiniciar esse acesso. Quando eu quiser. Bom. As últimas explicações. É. O que eu quero falar para vocês. Vou voltar aqui. Não sei se. Pronto. As últimas informações. Que eu quero passar para você. É. Você só vai conseguir adicionar o assinante extra. Se você tiver o plano padrão. E o plano prêmio. Como eu já expliquei para vocês. Se você tiver o plano básico. E o plano padrão com anúncios. Vocês não vão conseguir adicionar o assinante extra. O assinante extra. Vai entrar na sua fatura. Você vai pagar. No caso. Se você tiver o plano de R$39,90. O plano básico. Você vai pagar o R$39,90. Mais R$12,90. Os R$52,80. Então. São essas. Todas as informações. E também você pode cancelar. Quando você quiser. Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida. Deixa aqui nos comentários. Eu também vou deixar vídeos relacionados. Esse aqui do nosso canal. Tec Hoje BR. Você pode assistir a qualquer momento. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no nosso canal. E ative o sininho. Tamo junto. Vote sempre. Valeu.